O diretor respondeu sobre outros questionamentos que chegaram para nós pelo QVT. Vamos acompanhar. A reclamação é que a meia passagem estaria sendo cobrada 1,75% e isso, jogando a matemática, seria 59,3%, acima do que é 50%. Não existe essa possibilidade porque o sistema é um sistema eletrônico igual o sistema de banca, é um sistema confiável. Então, o que é debitado da conta do usuário estudante é 50% da tarifa social. Se dividirmos 2,95 por 2, nós teríamos 1,47,5. Isso foi arredondado para baixo, então é debitado R$ 1,47 do estudante. E nós temos no nosso sistema de bilhetagem eletrônica como puxar o extrato e saber aonde a pessoa andou, se ela integrou ou não, quanto que foi debitado e quanto que sobrou de saldo. Se ele tiver uma prova técnica ou se ele nos procurar e a gente puxar o extrato e isso for comprovado, ele será ressarcido em dobro. Outro problema passado para a gente é sobre a questão do troco, né? Que muitos usuários estavam reclamando que não teria o troco de R$ 0,05. Estavam pagando R$ 3,00 na passagem. Na realidade, no primeiro momento, nós pedimos ao CETUB que fizesse essa distribuição de troco nas estações e assim ele fez. Mas, mesmo assim, nós tivemos muitas reclamações dessa natureza. Nós fizemos uma nova notificação para a empresa e ela tomou as providências. Então, todas as estações têm troco suficiente. A cada viagem que o motorista faz, ele pode pegar troco novamente na estação. Isso significa que pode, por um acaso, ocorrer por um motorista ou outro. Mas, se isso estiver ocorrendo por má fé do motorista, a gente abrirá um procedimento para segurar o direito de defesa, é claro. Mas, nós tomaremos qualquer medida contra o motorista que estiver com essa prática. E qual o direito do passageiro caso isso ocorra? Se isso ocorrer, ele pode procurar a própria secretaria ou procurar o CETUB. E basta anotar o número do ônibus e o horário. E nós vamos fazer o levantamento. Sendo comprovado, a gente vai abrir o procedimento contra o motorista para as punições. Porque, por exemplo, se não tiver o troco, então tem que ser cobrado menos no caso, não mais. Com certeza. Se ele não tiver o troco, em hipótese nenhuma, ele pode cobrar mais do passageiro.